Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre a minha visão sobre esse surto de coronavírus que está tendo aqui nos Estados Unidos. 80.9% das pessoas que têm coronavírus não passa mais do que uma gripe normal. É bem ameno, a pessoa fica em casa, fica com aquela tosse, sentindo um pouco mal, como se fosse com uma gripe, e melhora. 13.8% as pessoas têm que ir para o hospital, porque a gripe talvez tenha virado uma pneumonia e precisa de um tratamento no hospital. 4.7% as pessoas vão ficar em tratamento intensivo, pois a pneumonia está bem perigosa, tá ok? Então esses são fatos, não é minha opinião, é fato. Tem essas porcentagens que eu acabei de te falar, de todas as pessoas que estiverem coronavírus, 56.6% estão super bem, como se nada tivesse acontecido sem sequela também. Eu não estou dizendo que o corona não existe, que as pessoas... Não, está aqui, o corona está aqui, as pessoas estão ficando doentes. Mas vamos olhar para os números. Tem gente indo para o supermercado, comprando 900 rolos de papel higiênico. Ah, mas se eu ficar na quarentena, eu preciso de papel higiênico. Se alguém virar para mim e falar, Priscila, você está com coronavírus? A última coisa que eu vou pensar é se eu tenho papel higiênico em casa. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou sem meus óculos, estou usando lente de contato agora, graças a Deus, né? Já estava enrolando, já fazia anos que eu queria usar lente de contato, né? Eu usava no Brasil, por desleixe mesmo eu parei de usar, né? Tipo, depois que eu fiz o óculos, meio que fiquei com preguiça, né? Porque aqui você precisa fazer um exame de vista só para a lente de contato, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá e vou fazer e pronto. Então eu fiz a lente de contato, agora eu vou ficar muito mais sem óculos agora, né? Esse aqui é o meu rosto, prazer. Antes da gente começar com esse tema chato, né? Eu não queria fazer esse vídeo porque eu não gosto de falar desse tipo de coisa, tá? Mas como tem muita gente me perguntando, né? Até minha família está perguntando, então eu decidi gravar esse vídeo aqui pra mostrar como que está a situação aqui nos Estados Unidos sobre o Covid-19, né? O famigerado coronavírus. E antes mesmo da gente começar, eu tenho que agradecer a vocês. Chegamos a 10 mil inscritos já. Estou muito feliz, muito obrigado, gente. Por todo mundo que está compartilhando, curtindo, enviando por WhatsApp. Sabe, eu fiquei muito feliz com essa marca de 10 mil inscritos, né? E a gente não para por aí, né? Agora o céu é o limite, né? Agora a meta é 11 mil. E pra você que chegou agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aí, não paga nada de grátis. Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, tá? Eu falo bastante sobre Estados Unidos aqui, sobre como você pode fazer pra vir pra cá. Todas as dicas que você precisa saber já estando aqui, beleza? Então se inscreve aí que é só conteúdo relevante aqui. E se você gostar desse vídeo, no final, não se esqueça do seu like. É muito importante, tá? Ajuda demais na divulgação do canal. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da minha percepção sobre esse vírus, né? Assim como teve H1N1 há um tempo atrás, né? Fébre aftosa, várias outras doenças que já teve durante esse tempo que eu estou vivo, né? Que eu me conheço por pessoa, já tiveram várias outras doenças, né? E todas essas doenças já chegaram. Teve toda essa histeria. Não como agora, né? Agora tá muito mais. Eu acho que é por causa do avanço da internet e tudo mais, né? Mas todas elas tiveram um certo grau de histeria e logo em seguida passou, né? E eu acredito que com o coronavírus não vai ser diferente, tá? Lógico, a gente tem que tratar com seriedade porque é uma doença contagiosa, né? Tipo... Mas a galera aqui nos Estados Unidos, eles são muito desesperados, sabe? Eu lembro quando teve ameaça de ter uma nevasca, que eles acabaram com todos os suprimentos do Walmart lá. Tipo, a galera comprou coisa pra estocar durante um mês, tá ligado? E no final nem teve. Eles vivem muito à base do terror, sabe? Do pior sempre acontecer. E a gente brasileiro não. Tipo, quando tem enchente no Brasil, você vê os neguinhos nadando na enchente lá do lado do rato, tá ligado? Vou mostrar a capa de hoje do New York Post. Essa aqui é a capa, tá falando assim, ó... Desculpe, nós estamos fechados, né? Nova York declarou estado de emergência por causa do coronavírus. A Broadway tá interditada, né? Não pode ter aglomerações de mais de 500 pessoas. A NBA, a NHL, o beisebol, tudo... A maioria dos esportes foram cancelados, né? Eles foram postponados, né? Tipo, foi adiantado, né? Porque um dos jogadores da NBA testou positivo pro coronavírus. Todas essas informações eu acho que vocês já viram aí na mídia em geral, né? Então tá meio tensa a situação aqui, né? A minha amiga Leila, ela foi nos mercados lá de Nova York e a galera, tipo, acabou. Eles acabaram com álcool gel, acabaram com papel higiênico. Eu não sei quantas bundas que tem na família pra comprar todos os papéis higiênicos no mercado, véi. Não faz sentido, mano. Pra que, tipo, acabar com o estoque de papel higiênico não faz sentido, véi. Tipo assim, quando a gente tá gripado, eu pelo menos quando tô gripado, eu prefiro muito mais limpar o nariz com lenço. Ou lavar o meu nariz mesmo na água, né? Porque depois de um tempo que você tá gripado, você começa a passar o nariz, ela começa a cortar, né? Começa a machucar o nariz, né? Aí a galera vai e acaba com o estoque de papel higiênico, mano. Tipo, mano, é só lavar as mãos com mais frequência, né? Tipo, não vai se lavar, não vai tomar banho de álcool em gel, tá ligado? Vou mostrar alguns números agora que tá no site aqui do CDC, né? Que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção aqui dos Estados Unidos. Esse aqui é um site do governo, tá? Esse site tá atualizado, então, é de hoje, ó. Atualizado hoje, 13 de março, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E ele é atualizado de segunda a sexta, meio-dia. Número total de casos nos Estados Unidos agora, 1629. Número de mortes, 41. E as jurisdições reportando os casos são 46 estados e o Distrito de Colômbia, né? Então, todo mundo tá reportando aqui pro Centro de Controle de Doenças. Aí, aqui tem o mapa dos Estados Unidos. Aqui é a região onde eu moro, de New Jersey. Aqui, segundo esse mapa, tem 29 casos reportados, né? Pra... Pra o Centro de Controle de Doenças, né? E do ladinho tem New York aqui, que tem 325 casos reportados. Todo mundo tá falando da transmissão da doença, todo mundo tá falando das mortes, mas ninguém tá falando de quantas pessoas são curadas, né? Porque esse vírus, galera, como vocês já devem ter visto aí, ele atinge mais as pessoas que são idosas. Não são todos idosos, tá? Começa por 60 anos, o grau de risco é mais como 80, tá? E, mesmo assim, é só se a pessoa tiver com alguma outra doença que pode agravar numa pneumonia, que pode levar à morte, né? Ou seja, se você é jovem e pegar o coronavírus, provavelmente você vai ser curado. Provavelmente o seu corpo vai combater a doença e você vai se curar dela. Tá, isso significa que a gente não tem que tomar cuidado? Lógico que não, né? Até porque a gente tem os idosos, né? A gente tem que... Com certeza a gente tem que se precaver pra não transmitir pra as pessoas mais velhas, né? Mas isso não quer dizer que você vai no mercado e acaba com todo o papel higiênico, tá ligado? O papel higiênico que você comprou, você vai ajudar o seu vizinho que tá precisando ali, de repente, né? Tá ligado? Isso que as pessoas não colocam na cabeça, né? Aí, essa aqui é uma notícia que eu peguei do RPT, depois eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês conferirem, tá? Esse aqui é um portal de notícias português. Segundo a Comissão Nacional de Saúde Chinesa, existem 64 mil pessoas que receberão alta depois de terem superado a doença. Ou seja, a doença tem cura, tá? Tipo, não é um... Não é Walking Dead, tá ligado? Tipo, se você pegar alguma coisa, você vai morrer, você vai virar zumbi. E o que dá mais raiva de toda essa situação é a forma como as pessoas estão reagindo a isso, tá ligado? O jeito que a mídia tá expondo isso daí. Eu garanto que se fosse uma doença letal, que não tivesse cura, a galera ia colocar por debaixo dos panos, não ia falar nada até alguém achar a cura. Porque já pensou? Ia ser desespero total. Se essa doença aqui, que não é tão grave como uma pandemia aí, tipo, sei lá, apocalipse zumbi, já tá causando todo esse alvoroço, imagina se fosse uma doença, tipo, pica, tá ligado? Que fosse pra matar mesmo, uma arma biológica. Isso aí pode até ser um teste, né? Pra uma futura arma biológica, pra eles saberem como o mundo vai reagir, tá ligado? Tem essas paradas também de conspiração. Aí tem outra informação importante aqui, ó. O porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, lá da China, disse quinta-feira que o pico da epidemia já passou na China. Ou seja, né, já chegou no auge já e tá começando a cair os casos agora. Então eu acredito que em breve, aí, questão de meses aí, a gente nem vai ouvir mais falar dessa doença, né? Eu espero, né? E tocando um pouco no assunto lá meio conspiracionista, né, que eu falei no começo, lá das outras doenças, eu vou colocar um vídeo agora pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia de que a China não vai ser tão afetada assim quanto parece por essa pandemia aí. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado a doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos três anos seguintes. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe pra todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada, em máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009. Passaram-se oito anos e vem nova peste pra assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora, nunca vi nada semelhante. E mais uma vez a Rural Business te pergunta, sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. O que na visão dos especialistas da Rural Business joga por terra, esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer pra fazer dinheiro e que a própria China sonha pra comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição pra pressionar pra baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. Beleza, gente? Quem quiser ver esse vídeo, também vou deixar o link na descrição aqui pra você assistir ele inteiro, tá? Mas basicamente dá pra você parar pra pensar, né? Será que toda essa movimentação da economia aí não tem o dedo de alguém ali? Essa história de que o vírus também veio dos chineses comer morcego, comer aquelas paradas que eles já comiam há milênios, também não cola, tá ligado? Porque provavelmente esse vírus já ia existir antes, né? Então, nada impede de alguém ter criado esse vírus em laboratório e ter espalhado isso daí propositalmente, tá? Mas isso aqui é só especulação minha mesmo, tá? Não tô falando que isso é verdade ou não, tá? Mas é pra gente parar pra pensar, né? E pra quem é investidor, isso aqui é um prazo cheio, né? Porque, pensa, as ações das empresas tudo caíram. Agora é um momento muito bom pra você estar comprando, porque com certeza isso aqui vai passar, tudo vai passar. E quem movimentar o mercado financeiro agora, quem comprar ações agora, lá na frente vai ter um lucro muito bom, né? Mas é isso, essa semana eu vou no Walmart fazer compra, né? E aí eu espero que já tenha voltado tudo ao normal, né? Eu não sei como que tá, não fui ainda no Walmart pra saber se tem água, se tem as coisas, porque eu ainda tenho as coisas em casa, que não faz sentido eu ir comprar mais. Eu já tenho, tá ligado? Ontem eu fui no show do Whindersson Nunes lá, foi o último show da turnê dele pelo mundo, ele teve que cancelar por causa do corona, né? Tinha, acho que, tinha algumas pessoas de máscara lá, eu levei máscara também, mas na Pensilvânia não tem muitos casos registrados, então, tipo, eu acabei nem usando a máscara lá. Também vi que os brasileiros não estavam muito preocupados com isso, né? Apesar de todo esse alvoroço aí, né? Como eu falei, eu não gosto de espalhar o terror, jamais vou espalhar o terror aqui, né? Até porque o que a gente foca é o que a gente cria, né? Eu sou muito desse pensamento, né? Do que você coloca foco, acaba atraindo pra você, né? Nós somos co-criadores aqui nesse universo, aqui nessa Matrix, né? Então é isso, espero que essa onda acabe logo, né? Porque eu não aguento mais ouvir falar de corona pra cá, corona pra lá, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, deixa o seu like, porque esse vídeo provavelmente não vai ser nem monetizado, tá? Porque o YouTube é chato com esses assuntos, tá? Mas você deixando o like aí já me ajuda bastante, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Nehru, te vejo no próximo vídeo. Tchau!